Você que já está cansado Lutando com garras femininas Por um pouco d'água Um pedaço de pão Cercado por tanta injustiça Tanta falsidade Tanta humilhação Levante a cabeça e veja Onde está o abrigo Estenda a sua mão A luz que brilha é pra todos Não perca a esperança Meu coração Deus dará Deus dará Deus dará mais vida Deus dará Deus dará Deus dará mais vida Deus dará Deus dará Deus dará mais vida Deus dará, Deus dará Pra todos que vivem sozinhos, sempre amargurados, sempre ignorados Pra todos que estão me ouvindo, canto sem malícia, sem batalação Meus olhos são iguais aos seus, de felicidade, paz com teu irmão Levante os olhos novamente, não perca a esperança, abra o coração Deus dará, Deus dará, Deus dará mais vida Deus dará, Deus dará, Deus dará mais vida Deus dará, Deus dará, Deus dará mais vida Deus dará, Deus dará Deus dará, Deus dará, Deus dará mais vida Muito, muito mais Deus dará, Deus dará, Deus dará mais vida Deus dará, Deus dará, Deus dará mais vida E é muito mais Deus dará, Deus dará, Deus dará mais vida Deus dará, dará, dará mais vida Deus dará, Deus dará